Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o sonho de dois minutos que tem seis efrão GRTS que nós é um... Oh, 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 oh Espanha, 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 espanha Isso é batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Tá ligado, tu está vitória, tomo de assalto Por isso que agora você desce até do salto Sabe que você é um moleque muito otário Ele era criança e falava, GB, foi meu FIFA no alto Porque esse cara é o peixe Ele é tão velho que a minha mãe teve ele Foi na sexta-feira 13 A história é de norte até a sul Batalhando com o GB, você tomou no seu cu Oh, 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 oh Ai, futebol... Eu sou feio, né rapaziada? E você que tem 30 anos e o pai nunca te viu com a namorada? Oh, 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 oh... Ó, vou explicar aqui nessa parada, a Thamigret colocou um pierce na cara. Chego pra você, meu mano, aqui que revigora. Por isso, meu mano, eu chego de esplano. Sempre lavo a pipa, tomava cascudo pra menor de 10 anos. Eu tô mostrando pra você, meu mano, aqui nessa sessão. E eu vou te esplagrando, mano, nessa estrada. Você quer falar o quê? Você deve uns 30 EIT na quebrada. Só o primeiro round, hein, família? Eita, boa. Por ordem de rima, quem gostou das rimas do GB faz barulho. Quem gostou das rimas do Peixe faz barulho. Tudo que faz. Os irmãos estão na batalha, então já esplana. Eita, caralho! Eita, desgrama! Os irmãos estão na batalha, chega logo e esplana. Eita, caralho! Eita, desgrama! Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Eu vou esplanar uma fita que não encaminha. Vocês não sabiam, o GB já roubou a bike da vizinha. A vizinha chapuletou ele e foi na porrada. Pode ter certeza e não se acanhe. Ele tomou um pau e ela ainda pediu permissão pra minha mãe. Eita, caralho! Minha mãe falou, pode bater. Se não bater, eu bato de novo. Eu vou dar uma fita da hora. Bato pra você, meu mano, aqui nessa estrada. Eu só quero ver o que você vai falar. Eu já sei que é mentira e é tudo decorada. Eu vou roubar a bike da vizinha. Tá ligado, tuta, que cê chega e amarela. Claro, roubei a bike da vizinha. Eu sou tipo um bike, eu coloquei a taxa garibalda no pano da magrela. É que a batalha, o GB chega em forma de assalto. Quando você era criança, você cheira pra um talco. Maruco, tá ligado, truta, que você é um cuzão. Tá ligado, que você é vacilão. E quando você era criança, ia jogar videogame na casa do Pedrão. E ele comia até o butão. Quem não sabe isso daqui é do ano de improvisação. Quem quer batalha é a boa vida. Gastação! Mas quem não sabe isso daqui é do ano de improvisação. Quem quer batalha é a boa vida. Gastação! Falou de todo mundo, odeio Cris, não se assemelha. Quando cê desce a viela, os moleques te pedem um dólar e te dão um tapa na orelha. Eu falo ali, aí minha singela, cê cagava na casa do Pedrinho e saía com a mão amarela. Só que cê brincava de vaca amarela, tá ligado, que você é um cebola. É ligado, truta, que você é amarela. Ele falava primeiro, comia a bosta da vaca amarela. E você caga pela boca? Por isso, meu mano, que eu tô nessa estrada. E você, mano, que é um virgem de 40 anos, E cê nunca comeu as vaca da quebrada. O, 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 o. As vaca, as vaca, as vaca, as vaca. Eu pedi um abraço a todos os cri Além de ser um duro do caralho, pediu dinheiro pra mim Ah tá, nunca pedi dinheiro pra você Tá ligado truta que você vai se fuder Tá ligado mano que você não faz de REC e RAB Você tem 40 anos e no cigarro me pede a B Faito! 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 Sem maldade, sem maldade Mano, o cara jáudge para A casa do Pedrão ao atacar No prín美元 O cara jázeigtá, evangelha Esses closing Por ordem de Rima família Quem gostou das Rimas do Peixe faz muito barulho Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Você entendeu? É o peixe?